No silêncio triste Mais uma noite que passo sem som Em meu leito frio, se às vezes me deito Parece que vejo meu bem a meu lado Porém é mentira, pois estou sozinho É imensa falta de amor e carinho Que às vezes me faz sonhar acordado Falando com dois travesseiros Fieis companheiros Deste alguém que ama Eu choro a falta que faz Alguém que partiu e não voltou mais Ocupar a outra metade da cama Falando com dois travesseiros Fieis companheiros Deste alguém que ama Eu choro a falta que faz Alguém que partiu e não voltou mais Ocupar a outra metade da cama